Para sua segurança, pedimos que permaneça com cinto afivelado durante todo o voo, reduzindo a movimentação a bordo. Os toaletes estão localizados nas partes dianteiras e traseiras da aeronave. Pedimos que evitem a formação de filas. Disponibilizamos algo em gel Giovanna Baby, próximo aos toaletes de todas as nossas aeronaves. Aproveitem esse cuidado. Nossa revista foi especialmente embalada para vocês. Precite um exemplar a um de nossos oficiais. Fique à vontade para levá-lo após o voo. Em decorrência do surto da Covid-19, os lanches que normalmente são servidos a bordo, estão suspensos por determinação da visa em todos os outros almexicos, inclusive no embarque-desembarque. Desenvolvendo o contínuo da máscara. Um, é um. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí gente, isso aqui é um barracão depósito, foi todo tomado pela água, pela cheia do rio... Do rio Negro. Rio Negro, foi a maior cheia em 119 anos. Aqui é um barracão, desvaziaram o barracão, estão passando por conta. Tem um copo de castanho. Copo de castanho. Aí ó, toda lagada. Depois vou mostrar mais pra vocês aí, como é que tá aqui. Mas aqui é muito bom Manaus. Isso acontece, é a natureza, de vez em quando faz isso aqui. Mas, ela tem razão. É, ali ó, é um estambulho onde a Amazônia, que é o Copaíba. Mas logo, logo ele baixa e aqui vai ficar tudo normal novamente. Olha aí ó, aqui tá chovendo, é um corde, agora tá chovendo, escama. Aqui é uma rua. Viveram pontos de madeira. Tudo lagado aqui ó. Podendo mostrar mais alguma coisa pra vocês ali ó. Aqui é o mercado municipal. Olha aí pessoal, tá vendo? Aqui é uma feira. As barracas estão bem fechadas aqui ó. Estão tudo lagadas. Ó, aqui vai tudo pro... O pessoal de pontos, o pessoal de pontos, que embaixo é água. E aqui embaixo é tudo. Ele está tudo lagado aqui ó. Tudo lagado. Aqui é um restaurante, ó. Está fechado. Ó, lagado. Mas eles são acostumados aqui. A gente fica assim nove, dez anos. Acontece isso aqui ó. Vamos lá de cima de ponte. O queijo transbordou. O queijo transbordou. Vou botar devagarzinho pra pegar um pouco a pouco aí. E aí de cima de ponte.